Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Doze horas e dois minutos Você que faz parte do Clube da Fraternidade acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor No ar Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Cristiano Moreira Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Está no ar o programa Clube da Fraternidade Você já sabe É este canal de relacionamento entre você Que nos ouve agora em 1400 KHz Ou você que está conectado através do nosso site O www.radiorriodejaneiro.am.br em tempo real E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita Lembramos, este é o canal que liga você Diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro No Clube da Fraternidade você pode participar ao vivo Ligando para o 3386 1400 3386 1400 Isso aí, deixa o garfo aí no prato rapidinho Faz uma ligação, dá um recado ali para Sheila A Leila está ali A Cíntia, até o nosso presidente Roberto Vitorino está ali Apoiando o Clube da Fraternidade O Caio aqui nas redes sociais O Cleber junto com o Cláudio Um está substituindo o outro E desta forma a rádio fica cada vez mais bonita Com o Clube da Fraternidade no ar Temos aqui, estamos pelo Facebook ao vivo Você pode entrar no seu Facebook Se conectar na página da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM oficial A página oficial Você também pode participar pelo WhatsApp Você sabe, estamos navegando em todas as áreas No WhatsApp é o 984867633 984867633 No Facebook já temos a Rita Freitas dizendo olá A Cirlei Santos também olá Temos aqui a Juliana Rocha que está assistindo Obrigado Juliana É aqui da Rádio Rio de Janeiro A minha mãe deve estar assistindo também Porque ela sempre me assiste Então temos ao vivo nesse momento Três pessoas assistindo no Facebook Isso é uma vitória Hein Cláudio? Cláudio assumiu aqui as carrapetas Os controles aqui do AM E eu gostaria de ler o nome das pessoas que participaram do almoço Lá na assistência Paulo de Tarso No dia 1º de julho Que foi o almoço fraterno Com os donativos para a Rádio Rio de Janeiro Isso é sempre muito importante Porque as pessoas vão lá na assistência Paulo de Tarso Participar do almoço Contribuir com a assistência Paulo de Tarso Porque eles também precisam muito da assistência de todos nós E ainda fazem a sua doação para a Rádio Rio de Janeiro Foi o que fez a Jovina Maria Bastos O Biratã Ferreira O Antônio do Carmo Antônio do Carmo A Helenice Helena A Lucie Rosa da Conceição Brito Santana Trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel Esses trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel Sempre estão fazendo doações aqui para a Rádio Rio de Janeiro Então já vai aqui um convite a vocês Que venham participar do Clube da Fraternidade Numa sexta-feira Para que vocês falem um pouco sobre o Grupo Espírita Gabriel Por favor, o convite está feito Se você faz parte do Grupo Espírita Gabriel Avise aí para que vocês me liguem aqui na rádio Para marcar um dia para participar do Clube da Fraternidade Olha minha amiga, a Divani Costa Japiaçu Ela não gosta que eu fale o nome dela não Mas eu falo A Divani Costa Japiaçu Nossa querida Divani Lá que cuida tão bem junto com os funcionários Com a irmã Lá do Bazar da Assistência Paulo de Tarso José Deodoro Cândido Gilda Fernandes Também conheço essa Dona Gilda Fernandes E Helga Fernandes Muito obrigado a todos vocês que fizeram suas doações Para a manutenção da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro Isso é sempre muito importante para nós Nesse momento que a economia precisa aquecer Eu falei aqui na semana passada Ou seja, menos de 50% dos nossos boletos retornaram como pago Menos de 50% Imagina se você recebe seu salário e recebe menos de 50% do que você ganha Para pagar suas contas Está sentindo como é que é difícil manter uma rádio no ar? É difícil É difícil, mas nós não desistimos Nós sabemos que todo mundo Gustavo Lima está aqui Um abraço, Gustavo Lima Mandando mensagem aqui pelo Facebook Nós estamos Nós estamos atravessando um momento difícil Nós fizemos uma carta A diretoria da rádio Preparou uma carta Convocando a todos os nossos mantenedores Aqueles que podem Que participem dessa campanha O Gerson fazia isso com frequência Todo ano o Gerson fazia essa campanha Principalmente no segundo semestre Para tentar fechar o ano bem Para que a rádio cumpra com todas as suas obrigações A campanha quer dizer o seguinte Você que faz parte do fundo de manutenção da programação espírita Você que entende que a Rádio Rio de Janeiro existe para divulgar A doutrina espírita A doutrina espírita, seu conteúdo Divulgar informações que podem fazer toda a diferença na sua vida Tornando você uma pessoa Lógico que cada um com seu próprio esforço Tornando a todos nós Pessoas melhores Dificuldade todos temos Todos temos em diferentes graus Mas a doutrina espírita nos explica Como podemos atravessar Esses momentos Por que certas coisas acontecem na nossa vida Por que não Por que que as vezes a gente fica esperando Esperando, esperando Alguma coisa cair do céu e não cai Porque cai do céu, chuva, né? Chuva sim, cai do céu Agora temos que levantar de manhã E ir atrás das nossas Das nossas vontades Nós queremos estudar Temos que levantar cedo Ou à noite Ir para a faculdade Ir para o cursinho Ir para a escola pública Ir para a escola particular Ir para a faculdade Estudar Prestar atenção na aula Ouvir o que o professor explica E assim vamos avançando Porque como é que eu vou aprender Se eu não me esforço Eu posso ser Fazer Lógico que eu posso ir para a escola E meio que Não me dedicar Mas no final Eu vou ter que ir nota Nota 4, nota 5 Vou passar na média Para poder passar O mercado aí fora Não está procurando pessoas Com nota Que tenham tirado nota Média não Está procurando as pessoas Os melhores capacitados O mercado ele é assim Você vai contratar alguém Para trabalhar na sua empresa Você quer contratar aquele Com nota média Ou aquele que tirou nota 10 sempre É fácil responder isso né Não quer dizer que o que Tirou nota média Vá perder todas as chances Não Precisamos nos esforçar Cada vez mais Assim é Com os ensinamentos Que a Rádio Rio de Janeiro Transmite a todos nós Porque a doutrina espírita Nos informa sobre A vida espiritual Como é Por que nascemos Por que vivemos E por que um dia Nós teremos que desencarnar Deixar esse corpo aqui E seguir como espírito Até ocuparmos um novo corpo Que pode ser de homem De mulher Assim Tudo isso está 24 horas por dia 7 dias por semana Sendo divulgado aqui Na Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família Pode ouvir Quero destacar aqui A Rita Freitas A Cirlei já tinha dito A nossa Ana Carolina Pérez Entrou O Sander Rezende Duffas Vou falar o nome do Sander É difícil hein Vem cá O Sander botou um nome difícil Aqui é alemão Só pra engasgar o O locutor A Carla Cristina Santos Também entrou Ou seja Já temos 5 pessoas No Facebook ao vivo Pelo Whatsapp Temos Deixa eu ver Eu 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 estou depositando Todo mês Um grande abraço Ah você não botou Seu nome Deixa eu ver Final de telefone 5683 Obrigado pelo seu carinho Em ser uma mantenedora Da Rádio Rio de Janeiro A Kátia do Centro Diz o seguinte Boa tarde a todos os Trabalhadores da rádio Em especial ao querido Cristiano Obrigado Kátia Queridos são vocês Que nos dão essa atenção Esse carinho Sempre que estamos aqui Num programa Ou que estamos Nas atividades da rádio Já já teremos boas notícias Eu queria alertar a todos vocês Que no programa Movimento Espírita em Foco Que começa as 2 da tarde A Cláudia novamente vai falar Para você que faz parte Do fundo de manutenção Da programação espírita Ou seja Do Clube da Fraternidade Se você quiser fazer parte Do sorteio Do 5º congresso do CERD Que vai acontecer em outubro São 3 dias de congresso Né Vocês já sabem disso Você que é mantenedor Do Clube da Fraternidade Está ativo Tem que estar ativo Você pode ligar Para a nossa Sheila No 3386 1400 Deixe o seu nome completo Telefone CPF Por que? A Cláudia Quando estiver perto do evento Ela vai fazer um sorteio Para todos os que fazem parte Do Clube da Fraternidade Dará direito A uma credencial Você poderá participar Do Congresso do CERD Você vai ganhar Essa credencial Para participar Do 5º congresso Ok? Não esqueçam Vocês podem ligar A Sheila está ali Você que é mantenedor Do Clube da Fraternidade Por que? Nós recebemos o seu nome Seu CPF Seu telefone Nós pedimos ao outro Cristiano Cristiano Bernardo Que ele confirme A inscrição da pessoa No Clube da Fraternidade E aí você passa A fazer parte De uma lista Para o sorteio Está bom? Temos aqui ainda A Angela Fragoso Boa tarde Queridos Dessa rádio maravilhosa Sou colaboradora Com muito amor Angela de Fragoso Eu amo todos vocês Muita paz Luz Quando ela para Só um pouquinho Fico triste Ela está dizendo A rádio Mas a rádio Não para não Hein Angela? A rádio Graças a Deus Não para Nós transmitimos 24 horas por dia Olha Quem eu estava dizendo Aqui de final 5683 É a Nair Do Engenho Novo Ô Nair Obrigado pela sua participação Aqui através do WhatsApp E pelo Facebook Vamos lá Maria Cristina A Iria Barbieri Marina Bezerra de Melo Bom dia Bom dia a todos Já boa tarde Eu quero destacar para vocês Um parceiro já antigo Aqui da Rádio Rio de Janeiro Quem está no Facebook Vai poder ver Olha quem está chegando aqui Para conversar com a gente A nossa diretora de marketing Cláudia Dutra Que tem ótimas notícias Para todos nós Olha só A Revista Internacional do Espiritismo Olha só Que fala Esse mês Está na sua capa A política E o consciente exercício cívico Olha que importante A capa da revista Revista Internacional do Espiritismo É uma parceira da Rádio Rio de Janeiro É uma parceira da Rádio Rio de Janeiro Você pode procurar nas bancas O jornal O Clarim também Traz propaganda da Rádio Rio de Janeiro É um nosso parceiro de muito tempo E com uma manchete E com uma manchete Extremamente relevante nesses dias A política E o consciente exercício cívico Porém Temos aqui A nossa querida Cláudia Dutra Diretora de marketing Da Rádio Rio de Janeiro Cláudia Você estava em reunião ainda há pouco Já está aqui E daqui a pouco está de novo No programa Clube Movimento Espírita em Foco O que você traz de novo para todos nós Nós viemos aqui Boa tarde Aos nossos queridos amigos Participantes do Clube da Fraternidade Nós chegamos aqui Num momento ótimo O Cristiano estava conversando Sobre parcerias E nós queremos falar De uma parceria Importantíssima Obviamente Você já ouviu o Cristiano O Cristiano falar aqui Nós já falamos várias vezes No movimento Espírita em Foco É que está chegando a hora Nós estamos em contagem Regressiva Para o 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro 150 anos de Agênese Uma luz para a humanidade E esses 150 anos Vai ser comemorado neste Congresso De maneira especialíssima Dia 12, 13 e dia 14 de outubro Lá no espaço Sul América Vai acontecer este 5º Congresso Promovido pelo Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Também nosso parceiro E como parceiro que é da Rádio Rio de Janeiro Ele está dando um presentaço Para você Que é um participante Do Clube da Fraternidade Responsável Pela nossa programação espírita No ar 24 horas E esse presente é um passaporte Para que você possa comparecer Ao Congresso Espírita Como um convidado desta parceria Entre o CERJ e a Rádio Rio de Janeiro Para tanto Para você concorrer a este passaporte Você só tem que fazer uma ligação Entrar em contato aqui com a Rádio Rio de Janeiro Deixar o seu nome Seu telefone Seu CPF Para que nós possamos Encontrar você Aqui nos nossos arquivos De participantes do Clube da Fraternidade Separar o seu nomezinho E daqui a algumas semanas Um desses muitos nomes Que estão sendo separados Que estão ligando para nós Será o contemplado Com esse presentaço Um passaporte Como convidado Da Rádio Rio de Janeiro E do Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro No 5º Congresso Espírita Isso Você tem que correr Para fazer a sua inscrição Depois que terminarem Os convites As credenciais Não adianta chorar Porque teremos Rossando Klinger André Trigueiro César Saídia Henrique Fernandes Sandra Borba Sueli Calda Schuber Ivana Reiske Entre outros Debatedores Um trabalho Especialista Portanto você não pode perder Mostra que você é um parceiro Um amigo da Rádio Rio de Janeiro E acima de tudo Você é um participante Do movimento espírita Do nosso Estado Agora é com o Cristiano E o evento será no Sul América Aqui pertinho No início da Presidente Vargas Um local fácil Recumprido ali Local fácil A Cláudia vai fazer o sorteio Em setembro Em setembro Você que é do Clube da Fraternidade Poderá ser um sorteado Basta que você ligue para cá No 3386-1400 E dê o seu nome completo Você que é mantenedor Do Clube da Fraternidade Dê o seu nome completo Telefone CPF Tá bom? Eu gostaria de continuar falando Sobre a campanha Que a carta Vocês que são mantenedores Vão receber a carta da diretoria Que fala da campanha A campanha é Para que vocês Quem puder Possa acrescentar 25 reais No seu boleto Você Vamos imaginar Que você já pague 20 reais Que é o valor mínimo Do boleto Para quem puder Nos meses de agosto Setembro Outubro e novembro Que você possa acrescentar 25 reais Então se você paga 20 Você vai pagar 20 Mais 25 45 reais Se você paga 50 reais Se você contribui Com 50 reais Você vai pagar Os seus 50 reais Mais 25 Ou seja 75 reais Nos meses de Agosto Setembro Setembro Outubro e novembro Tudo isso É para que a rádio Continue A sua Os seus projetos A sua inovação Que possa cumprir Com os seus Com as suas Obrigações Trabalhistas Com as suas Obrigações Junto A empresa De energia Nós somos Uma rádio Que funciona 24 horas Por dia Vocês lembram disso 24 horas Por dia Eu gostaria Também De lembrar A todos vocês Que eu mostrei Na semana passada Um cartaz Da Rádio Rio de Janeiro Esse cartaz Está disponível No nosso site Nesse exato momento Você pode entrar No nosso site RadioRioDeJaneiro .am.br E escolha a opção A rádio No ícone Lá no menu Em cima Tem o primeiro É a rádio Quando você descer Lá a última opção É material Para divulgação Ao clicar ali Aparece o cartaz Da Rádio Rio de Janeiro Que é para você Ajudar a divulgar A Rádio Rio de Janeiro Você pode imprimir Na sua casa Ou no seu trabalho E levar Para a sua casa espírita Pedindo a direção Da sua casa espírita Aqui coloque No quadro de aviso Esse é um trabalho Muito importante Muito importante Por quê? Porque nem todos Conhecem Sabem que a Rádio Rio de Janeiro Existe Por incrível que pareça Nem todos Sabem que a Rádio Rio de Janeiro Existe Você pode entrar No nosso site Agora Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR No menu Lá em cima Na faixinha azul Lá Primeiro item A Rádio Clica ali Lá embaixo A última opção Material para divulgação Ao clicar em material Para divulgação A sua tela Fica com o cartaz Basta você clicar Com o botão direito Do mouse Salvar arquivo Dá o nome do arquivo Bota o nome do arquivo Cartaz Salve em algum local No seu computador Que você vai saber Aonde você salvou Para você não ficar perdido Salva no desktop Salva em alguma pasta Que você saiba onde está E depois Imprima É uma folha 4 Você imprime esse cartaz Leva para sua casa espírita E pede para colocar No quadro de aviso Isso é extremamente importante Para que possamos Atrair mais ouvintes Aqui para a Rádio Rio de Janeiro Olha só A União Espírito Rio Pedrense De Oswaldo Cruz 102 anos de fundação Boa tarde Eu sou Tereza E gostaria De dividir uma experiência Que deu muito certo Em nossa casa Para ajudar a nossa rádio Todas as quintas-feiras Pedimos bolos Como doação E vendemos as fatias Durante o lanche Fazemos então Um depósito mensal Com todo o dinheiro Arrecadado É a nossa forma De agradecer Pelo muito que vocês fazem Por cada um de nós Fazemos divulgação Também em nossos murais Com a programação De vocês Olha Meu Deus Não botou o nome Você não disse o nome União Espírita Rio Pedrense De Oswaldo Cruz Muito obrigado Você não botou o nome Se puder ainda Mande o seu nome Você me lembrou De mais uma informação Nós estamos com a nossa Grade de programação Atualizada Também no nosso site Basta você ir No nosso site E você No mesmo lugar No menu Só que você Em vez de entrar A rádio Você vai entrar em Programação Clica em programação Lá embaixo Tem imprimir Grade em PDF Vai aparecer o arquivo Para você São duas folhas Ali tem toda a programação Da rádio Atualizada Nesse mês de julho Então você Com a programação Você sabe Cada minuto Aqui O que está no ar O programa que está no ar O programa que vai estar no ar No final de semana Com a nossa programação Obrigada Está dizendo aqui A pessoa que eu acabei de ler Da União Espírita Rio Pedrense A Tereza Muito obrigado Tereza Que ótima ideia Eles trazem os bolos Pedem doação de bolos E vendem os pedaços E com esse recurso Eles fazem a doação Aqui para a Rádio Rio de Janeiro Tereza São ações assim Que fazem a rádio Sobreviver 47 anos de vida Que nós temos Muito obrigado Pelo esforço Que vocês fazem Aí Na União Espírita Rio Pedrense Lá em Oswaldo Cruz Alô Oswaldo Cruz Um grande abraço Para todos Alucimar do Flamengo Mandou um coraçãozinho Aqui para a gente Nair do Engenho Novo Obrigado Nair Todos vocês Agora no Facebook Temos aqui Ainda que eu não tinha dito O André Cadei A Edilaine Da Glória Adoro essa rádio O André Cadei Está dizendo Vamos colaborar Pois depois que acabar Já era Não, não vai acabar não André A Sandra Sampaio Boa tarde Cristiano E Cláudia Abraços Amigos Muito obrigado Mas o Cláudio já Olhou para mim Falando Acabou O programa acabou Eu agradeço A todos vocês Ao Caio Ao Cláudio A Sheila Ao Clever E a todos vocês Que ouviram o programa Clube da Fraternidade Até a semana que vem A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Com um programa Dirigido aos ouvintes E cooperadores Da Rádio Rio de Janeiro Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você Também